Olha, com o período seco, muitos locais têm sofrido com queimadas. A cidade de Matão passou por uma queimada no início desta semana e a área atingida chegou a colocar em risco uma mata de preservação permanente no município. Nosso querido Eric Pisani traz agora detalhes e informações sobre esse caso. Ele está com a Defesa Civil e conta pra gente, Eric. A população ficou assustada, sofreu ali. E além do tempo seco, a queimada faz muito mal à saúde, né? Conta aí pra gente. Boa tarde pra você agora, Eric. Boa tarde pra você também, Márcio, e a todos. Eu estou de volta sim pra falar desse incêndio de grandes proporções que inclusive precisou da intervenção da Defesa Civil aqui da cidade de Matão. Isso aconteceu na Via Narciso Baldam. E há duas semanas atrás, uma área de devastação de 35 mil metros quadrados. E lembrando que esses incêndios nunca começam grandes, como dizem o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, sempre é por uma imprudência ou por alguém que comete ali um ato criminoso. Ao se deparar com uma situação como essa, quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Eu vou conversar com o Luciano Leite, coordenador de Municipal de Proteção e Defesa Civil aqui de Matão. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você e a todos que me acompanham nesse momento. Realmente, a primeira atitude, se deparar com o incêndio, nunca tentar apagar com o munícipe, tá? Sempre chamar o Corpo de Bombeiros, que é o órgão responsável, no 193. Certo. E também, se a pessoa estiver avistando alguém que está tendo ali um ato criminoso ali, que está começando ali um incêndio, o que que deve ser feito? É, muito boa sua pergunta. Realmente, é um ato criminoso. Aqui em Matão, por exemplo, temos a Secretaria de Meio Ambiente, que atende pelo 3383-4060. Certo. E ao se deparar com uma área incendiada, quais os cuidados que motoristas também devem ter? Porque principalmente em rodovias ou até mesmo nas ruas da cidade, a pessoa pode perder a visibilidade. Sim, muito importante também. Ao visitar, se tiver prejudicado a visibilidade, encostar e chamar a concessionária responsável pela rodovia. Tá certo. Nunca arriscar passar se não tiver visibilidade, é isso? Jamais. Jamais fazer essa atitude. Esses dois incêndios que ocorreram aqui, como que foi ali o momento para controlá-los? É, nós temos uma equipe aí de prontidão, né? Juntamente com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, e conseguimos debelar o incêndio. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, então, Márcio, nesse tempo seco é muito comum que não só a cidade de Matão, outras cidades vêm sofrendo também com essa situação, mas é importante também que a pessoa tome todos os cuidados, que não sejam imprudentes, com bitucas de cigarro, com situações aí que podem levar a um incêndio. Márcio. Valeu, Eric. Obrigado pelas informações.